Meu nome é Renato Freire, tenho 42 anos, eu tô aqui na Flórida, aqui em Orlando, há 5 anos. Eu conheci o curso de uma forma, assim, bem interessante, porque nós viemos pra cá, minha esposa é enfermeira, então ela teve a oportunidade de a gente vir pra cá, fugindo da violência aí do Rio de Janeiro. Hoje ela tá trabalhando já no hospital, ela fala inglês fluente. O meu filho chegou aqui com 2 anos e meio, então, assim, pra ele ser alfabetizado na escola em inglês, passou a ser a primeira língua dele hoje em inglês, e eu sempre tive uma cobrança por eles dois falarem e eu não. Às vezes a gente tá numa roda de amigos, porque por o fato dele estudar numa escola americana, você acaba conhecendo os pais dos amiguinhos dele, e a gente frequenta, hoje é uma igreja americana, eu tenho essa cobrança que eu preciso disso, pra poder me tornar mais sociável com as pessoas, ter um vínculo maior com as pessoas. Eu tinha comprado dois cursos online e não me adaptei a nenhum dos dois. Falei assim, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que ir pra escola tradicional. E ela colocou isso também na cabeça dela, falou assim, não, você vai pra escola tradicional. Você vai sentar lá, você vai estudar 4 horas, 5 da tarde, até 9 horas da noite, até 10 horas da noite. Isso vai ser teu ritmo de segunda, quinta, que nem eu fiz, você vai ter que passar por isso. E aí eu tinha, eu tenho ainda, né, alguns professores de inglês no Instagram, no YouTube, que eu sigo, e esse método hoje, ele passou na minha timeline lá. E eu fiquei falando na cabeça, comecei a seguir, comecei a seguir, comecei a ver que o negócio podia ser um pouco diferente, mas tava com receio de conversar com a minha esposa sobre ele. Porque eu falei, cara, eu vou comprar um terceiro curso e vou jogar dinheiro fora, como é que eu vou falar isso pra ela? E aí eu fiquei assim, uns dias ainda, acompanhando, acompanhando, acompanhando. Eu falei, não, pô, é esse. E aí eu cheguei pra ela, falei assim, ah, quero que eu conversar com você, tô pensando em comprar um curso novo de inglês. Falei assim, esquece. Eu falei, não, deixa eu te mostrar o vídeo, deixa eu te apresentar. E aí foi que eu apresentei e ela falou assim, deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Aí ela deu uma olhada e falou assim, ah, eu conheço. Como é que você conhece? Porque na minha turma do Hospital de Adaptação de Enfermeiros Estrangeiros, tem algumas brasileiras. E elas estudaram e fizeram essa metodologia de ensino pra poder passar nas provas aqui. Pode comprar o curso e pode fazer. Nesse você vai dar certo, porque eu conheço pessoas que fizeram e deram certo. O curso tá me fazendo, como eu tô ainda no básico, tá sendo importante pra mim porque me deu autoconfiança. Comecei a conversar mais com meu filho. Eu e minha esposa, a gente criou uns horários assim da semana pra gente só poder falar inglês. Eu sou hoje supervisor de construção numa companhia e a gente demanda às vezes falar com algum manager de hotéis, porque a gente faz reforma de hotéis. Eu ficava, sabe quando você meio que só escuta? E agora você começa a dar uns palpites, começa a falar algumas coisas, começa a formar algumas frases. Mas assim, é mais a autoconfiança. A autoconfiança de poder sentar com meu filho, ou sentar com a minha esposa, ou sentar em algum restaurante e já poder... Não, deixa que eu peço, deixa que eu falo. Eu tô assim, extremamente satisfeito.